Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C5 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo pessoal. Hoje estamos mais um dia no csgo.net. Código C5 ativo, 30% de bônus, mais brinde aí. Formulário na descrição. Hoje a gente tá aí mais um dia na série testando caixas. Vamos testar a caixinha da Cloud. É uma caixa bem baratinha aqui. Custa R$1,80. Vamos abrir o máximo que a gente conseguir dela aqui. E vamos ver se é uma caixinha boa. Ela tem 18% de chance de profit. Não é uma porcentagem muito alta. Porém, pelo preço dela, é aceitável. Pessoal, vou te ver. Normalmente tô tomando problema no YouTube por ponta dessa musiquinha aí. Vou colocar uma música de fundo, beleza? Ó, gastando 18, ganhamos 11. De começo não foi muito legal. Vou abrir bastante de modo rápido. Como ela é barata, a gente tem muito saldo aqui. Pra gente conseguir abrir bastante dela. Mais um prejuízo. Desolate Space. Cara, eu lembro quantos aqui era mais caro, velho. 14,39. Desolate. Desvalorizou total. E é uma musiquinha muito bonita. Tá bom? Aproveitar aí pra dar bastante dela de brinde aí. Com um valor bem mais acessível. Ó, 16,5. Tirando o bônus, pagou pela primeira vez. 13,45. É, não. Ficou perto de pagar ali. 1,80. 3,5. É, pagou. Tira uns 5 dólares ali e pagou do bônus. Black Lotus. 23, primeira vez. Pagou acima do bônus. Beleza. Ó lá. Lembra que a gente começou com 500 dólares. Decimator. 23, mais uma. Pagou acima do bônus. Interessante. Duas vezes seguida. Duality ali. Nossa, Duality desvalorizou total. Depois que mudaram a skin, velho. Que que é isso, mano? Olha o Cage, Griffin. 10,51. Temos Conspirance. O SRBL tirando o bônus, pagou. Beleza. É, tá com uma constância até que interessante essa caixa. Vamos ver se no final vai pagar e se vai compensar. O teste, esses testes não é perfeito. Mas a gente faz aí pra ter uma base, né? A gente abre muita caixa. Pra ver se ela pagou pelo menos ali o total com o bônus, né? Sem o bônus. Então, o certo. Você vai abrir várias caixas. Nunca abri a mesma caixa. Mas a gente faz pra ter uma ideia aí. E por exemplo, pessoal. Como que eu faço o cálculo? Se você deposita 10 dólares, você ganha 13, certo? Você ganha 30% a mais. Aqui na abertura eu faço o mesmo cálculo. Se você tá gastando... Vamos dizer que a caixa aí custa... Você depositou lá 100. E você ganhou 130. A caixa custa 18. A gente vai calcular aqui 10% do valor da caixa. Que vai dar aí 1.84. Aí você vai multiplicar por 3. Certo? Vai dar 3, 60, 5. 5,50 e pouco. 5,52 se eu não estiver errado aí. Ou seja, o valor mesmo pra poder pagar vai ser 12,90 e pouco. Eu acho que é ré, mas é basicamente isso. 12,90 e pouco. Acabei de acordar. Pra você poder sair no profit da abertura de 10 tirando o bônus. Então eu sempre calculo assim pra poder sempre... Aproveitar o máximo o bônus, tá? O bônus tem que aproveitar. Vai estar no vídeo de dicas aí. O bônus tem que aproveitar pra não sair no prejuízo. Muitas vezes ficar tentando profitar acima do bônus. Pagou. Não é recomendado, tá? Dá pra profitar? Dá. Muitas vezes acontece. Mas o bônus é sempre uma ajuda. Nunca é bom querer ir com muita ambição pra profitar em cima do bônus. Vamos lá. Muitas vezes a gente tem que aproveitar o bônus. E lembrando, pessoal, essa conta que eu faço é se você fosse depositar o valor exato pra abrir uma caixa dessa, tá? Eu tô contando bônus com uma caixa dessa, em geral. Então, tipo assim... Ah, você quer abrir um 18.4, tem que depositar ali 12.13 dólares, tem que depositar ali. Então, tipo, é isso que eu tô contando, certo? Não é a ponta exata, tá? Que aí entra ali, tem que fazer uma regra de três. Mas não é a ponta exata, entendeu? Eu faço assim pra ter uma média. Até porque se você for fazer uma matemática complexa, toda vez que você for abrir uma caixa, você vai ficar aqui horas e horas pra abrir algumas caixas. Mas essa usb aqui é muito bonita. Eu acho que eu soube surchar bastante essa usb esse mês, véi. Fora os brindes dela. Cara, gastamos aí, temos 420. Começamos com 500. Pra ter 500 aqui, se você depositar 385 da 500. Temos 420. É um profit, então, de 35 dólares acima aí do que seria depositado pra ter 500. Assim, então, é um profit aí de 35 dólares de bônus. Fora o brindezão que eu receberia aqui, depositando esse valor. Então, cara, gostei da caixinha da Cloude. Mesmo abrindo tudo dela aí, testando aí no tudinho dela, deu bom. No final, deu bom, pagou. Tem algumas skins interessantes nessa caixa. Skins bem bonitas. Não tivemos sorte de pegar quase nenhum, mas... A Joy Breaker é legal. A Duality não tava indo nada, não sei. Fui impressionado isso daqui. Do skin feia nessa caixa, tem essa daqui. Essa capilar aqui eu acho feia. Essa daqui é bonita. Ticket to Hell é mais ou menos. Black Tie é feia. Essa daqui é feia. Trigon... Não é muito bonita, mas é oito dólar. Então, não vou reclamar, pô. Tendi oito dólar na caixa de um. De resto, mano, é tudo bem aceitável. Seguindo essa caixa aqui, gostei. Achei bem interessante essa caixa. O porcentagem dela não é muito legal, mas ela pagou bem. Então, tá bem aí balanceado. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo testando a caixinha da Closure e a caixinha da nuvem. É isso, então. Valeu. Falou. Fui. Você aí gosta de apostar no csgo.net, mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então, corra e utilize o código C5 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha. De forma garantida. Tá esperando o quê? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo para quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net.